Música Olá pessoas, bem vindos em direto no meu Facebook Estamos com mais um convidado de Maluco Beleza E ele está, faz lá essa carinha que está a fazer A carinha de deslumbrado José Figueiras Deslumbrado Que entra no mundo dos brinquedos Isto é o meu brinquedo Isto é o meu brinquedo favorito Mas isto começou sem nada Isto é uma cena que vai crescendo Isto começou sem nada Pouco a pouco é que fui aqui Isto que está aqui O estúdio Maluco Beleza é o meu brinquedo Onde eu posso brincar Quero dar os parabéns Estávamos exatamente a falar disso Não vamos começar com aquela postura de Olá Rui, antes de mais muito obrigado por me teres convidado Essa achamos que é uma admiração que tenho Obrigado por me teres convidado Vamos então falar destes meus anos de carreira E eu disse assim Vamos ser nós, vamos ser normais Como somos no dia a dia E eu a reparar nos chupa-chupas Que estão ali Ah, isso foi um dos nossos patrocínios Exato, e depois estava naquela Isto é fascinante Eu morava aqui como te diz Morava, morava aqui Uma casinha mesmo destas Deixa-me dizer-te uma coisa Para o público Há público, obviamente, que tem uma referência tua Das muitas coisas que tu fizeste Eu por acaso fiz aqui o Ai os Homens Parada Nacional Eu fiz aqui um post Eu vi ontem Ok, ok, ok Relembrei os programas pelos quais já passaste Mas há uma geração que não te conhece muito bem Há uma geração, eu diria que se calhar dos 20 para baixo Que não está bem a ver quem é esta pessoa E que os pais falavam Exato Este era aquele miúdo que fazia aquilo Exato Fazia uma coisa maluca A geração dos meus filhos não estava a ver quem eu sou E eventualmente agora apanham-te muito de madrugada Sim, apanham-me ali nas manhãs Mas eventualmente apanham-me Aquilo não é o senhor Ah, aquele é o senhor, pá, que faz umas coisas Ah, já vi aquele senhor É isso que eu quero dizer Este senhor que está aqui José Figueiras Pá, tu já estás na categoria de mito Atenção, tu já és um mito É isso Obrigado por ter sido És muito mais És muito mais Do que aparentas ser na televisão Sim E há pouco estávamos a conversar A propósito do Maluco Beleza E do privilégio que eu tenho Em poder ser o próprio aqui Que o José Figueiras que aparece na televisão É uma versão Mais formatada Formatada Da pessoa que está aqui à minha frente É, e temos todos a certeza disso E depois há o meu núcleo que me conhece Lá dentro E o meu núcleo de amigos Que dentro de alguma responsabilidade Isto agora é que aparece aquela coisinha Muito bem construída Sim, que sou Mas que depois me conhece de outra maneira Pois Este gajo é tão louco Este gajo é tão doido Pá, e eu tenho pena Pois que isso não seja transmitido Que as pessoas não conheçam Este motherfucker que está aqui Que é muito mais do que aquilo que aparece Pá, que tu apesar de já teres feito coisas Um bocadinho mais Mais arriscadas Pá, sempre foste E isto aqui é Isto aqui é uma provocação Barra Barra um reconhecimento Tu sempre foste o gajo Que Quer-me parecer Que a SIC sabe que nunca falha E que vai lá E que vai fazer aquilo Rega-esquadro Entendes? E que não vai falhar Ele vai cumprir Pode não ser E agora desculpa a provocação Pode não ter nenhum rasgo de genialidade Ou seja Porque não vai arriscar muito Mas não sou Estás a ver? Mas vai cumprir Vai lá Não se engana Simpático Profissional Certinho E diz até amanhã O Zé Figueiras resolve Tanto que diziam que tu eras o bombeiro de serviço É, mas olha Isto é um chavão E é daquelas coisas que não me preocupa Porque o mesmo quando tinha A assinatura das coisas que nós fazíamos na SIC Estou a falar de grandes momentos que eu passei E que passam ainda lá estou Atenção Naquela casa E vamos recordar Epá, eu não posso Nem quero nunca Viver agarrado àquele passado De Lembras-te quando eu fazia o A Lembras-te quando eu fazia o B Lembras-te quando Não, o que era Os muito loucos na altura Os A e os homens Os cantigas da rua E por aí fora Etc, etc Era um bocado mais eu Mas depois havia Mesmo quando eu tinha a assinatura desses programas Se faltava alguém Ou se alguém ia embora Ou se alguém era chamado para outra estação Epá, olha Figueiras avança E havia avança E eu muitas vezes dizia Não, e eu muitas vezes dizia Epá, mas eu não consigo fazer isso Mas acham Vais lá e vais Consegues Mas consegues E depois eu chegava lá Epá, não sei Aquela postura do 3, 2, 1 Bora lá Podes não estar a dizer nada Epá, mas estás lá Mas cumpres E tu estás lá E entras Vendes o melhor peixe Que depois consegues E no final te esperes E pronto Até amanhã Agora está feito Figueiras Olha agora a provocação Na televisão basta aparecer Na televisão É um bocado Basta venderes bem o peixe Que estás Bah, estou aqui em casa Controlo isto tudo Saí isto tudo Ou estou aqui há anos Para apresentar este programa Quando caíste lá de paraquedas Exato Nem toda a gente tem essa capacidade Eu acho que quem safa na televisão É quem tem essa capacidade De vender bem um peixe E de encarnar Uma persona televisiva Que cumpra E tu és E aqui está a provocação Barra reconhecimento Sim, sim Tu caraças nisso Pois, vou lá e cumpri Mas cumpres muito bem Ou seja Eu costumo dizer E aqui estamos à vontade Que é O tipo vai lá E ele não vai estragar nada Exato Epá, não estejam à espera Que ele vá a recompor a casa Exato E teve ali umas ideias geniais De criatividade Que vai pôr umas assoalhadas E ainda vai Ele tem ali ideias para fazer o sótão Não Ele não estragou a casa Exato Mas fez Ele abriu a porta Abriu as janelas Arjou Sacorriu os tapetes E vai-se embora E vai-se embora E te fecha-se assim De amanhã Pronto, e está feito Eu acho que isso por um lado Por um lado Deixa-me dizer-te agora Por um lado isso é bom Dá-me até uma certa tranquilidade Que é Ok, querem que eu vá fazer aquilo Ai meu Deus Isso é um espalho ao comprido Se eu não consigo fazer aquilo Pronto, fiz Por outro lado É um pouco aquilo Que toda a gente diz na rua Às vezes não Não os manda dar uma volta Porque Tem que fazer aquilo Ou Maria Joaquina Agora foi-se embora Ou José Manel Também bateu com a porta E lá arranca você E eu digo Epá É assim Mas se eu também depois Não fizer aquilo Também depois não mostro Que olha Que também sei fazer aquilo Não é que tens de provar nada Mas todos os dias Temos que provar Estamos naquele lugar Pronto, todos os dias Tens que provar Agora É um bocado Eu vou lá E percebo Está bem Olha, diz lá o que é Então Eu vou mais cedo para a reunião Que é para ver o que é para fazer Olha, um exemplo Um exemplo Na altura A Fátima Lopes saiu E foi para a TVI A Fátima Lopes estava com o programa da tarde Na SIC O Vida Nova Sim Pronto Um sucesso com ela Aquelas aldeias Ela era a rainha Da SIC Na altura Ainda é Aquela comunicadora A Fátima Que a gente sabe Independentemente de ter Conhecermos mais Na intimidade E de amigos Mas é aquela postura Aquela Fátima E a Fátima De um dia para o outro Foi-se embora Mas foi-se embora Notícia bombástica Acho que resolveu tudo Na noite anterior Com contratos Tipo a Cristina Ferreira Por aí E no dia a seguir Telefona a dizer Meus amores Já não vou Porque passou-se isto e aquilo E tive aí uma contratação Que foi para a TVI A equipa Era meia-noite Estava-me a ligar para casa E pá, eu até me assustei Porque era o Lembro-me que até Era o Nunes Santos Na altura Que era o Bom, estava-me a ligar Aquela hora Com uma notícia destas Zé O que é que vais fazer Amanhã à tarde? Exato Um café Um café Porque depois também Fazia outras coisas Mas era um bocado Fazia outras coisas E faço-se lá na casa Mas era um pouco naquela Tens que avançar Tu para amanhã E eu disse E aí Bem, antes de mais Até estou um bocado aqui Não diga em choque Mas assim surpreso Com essa notícia Da Fátima se ter ido embora Agora, eu amanhã Ir fazer o programa dela Um programa que tinha Uma estrutura Que começava às duas E terminava às cinco e meia da tarde É pá, assim Eu, desculpa a expressão Vou ficar toda cagaçada Porque ela tem o público dela E amanhã apareço Ali eu É pá, fica descansada É assim Vais ter Todo o apoio Tu tens a edição Vai mais cedo amanhã Para a reunião Do programa Que é para saber O que é que vais fazer à tarde E eu disse É pá, está bem É pá, mas olha Nem quero saber Como é que aquilo vai correr Mas pronto Lá estarei Toma, não há outra Não há Maria Joaquina Não há Fernanda Não há Não há É que queremos que sejas tu E ainda para mais é assim É ingrato A Fátima sairá amanhã E a Fátima se calhar Até nos está a ouvir agora E a ver Esta hora não Que ela está em direto A Fátima E nós não queremos Meter uma mulher Sim, as comparações As comparações Era mais pesado Amanhã entrava Vou dar já exemplos Ana Marques Ou a Maria Joaquina Está tudo a comparar Ah, eu estou cá É esta E o povo nessas coisas Não pago É lixado Não, o público não Então vai um rapaz Olha o que é que se passou Com a Fátima Olha a Fátima Foi-se embora Olha o Zé Lá está Lá está o Zé Olha o Zé Lá está Bom, e nesse dia O programa À meia-noite Estava fechado Nesse dia na véspera Estava fechado Com os convidados O que é que eram Os convidados Do dia a seguir Diz-me Problemas de menopausa Quando as pessoas Estou-te a falar a sério Problemas de menopausa Aqueles dos 50 Os corpos começam a largar Sim, sim, sim E tudo mais E o apetite sexual Tudo assuntos Que tu dominas Mais A senhora Outro tema Portanto Outro módulo no programa Que era A costura Portanto Eu morri Eu disse aí Meu Deus A senhora Que tem os seus charriots Com as suas peças Os seus bordados E faz as suas peças E vai-lhe a mostrar E que adapta Temos este taier Que pega no cabido E tu sempre soubeste Que é o que é um taier Sempre Desde que tem reidade Exato O taier aqui Que é o casaquinho Com a saia Que agora se usa muito A senhora pode Se quiser fazer uma bainha E pode dar ali Dois pontinhos E tem a costura atrás E tudo mais Depois era um desfile De jovens manequins Que gostariam muito Este era o alinhamento Na base dos artistas E do malta que lá ia cantar E a converseta Epá E eu de manhã digo isso Não podia ser Não podia ser o melhor programa É assim Se passasses esse Também fazes Quem faz isso Se fazes todos Portanto Arrancas logo assim Ó Zé Ainda éramos para ter Uma rubrica agora à tarde De cozinha De como preparar Mas pronto Dissemos que era não Para não ser assim muito coisa E eu disse Ai meu Deus E assim foi Eu Epá Tive uma ajuda De uma equipa E eu próprio disse Estou-te a dizer isto agora Aqui à frente Ajudem-me Nas cenas da menopausa Porque eu não posso Não estar muito bem Dentro do assunto É possível Exato É possível que não domine o tema Portanto vão as senhoras Senhoras O que ela sofreu E o que esta está a passar Portanto eram antes A senhora E o depois E tudo mais E eu de repente Epá Como é que eu me safei Ai depois tinha Como é que eu me safei Olha Rime Entrei Comecei Olá boa tarde Estou aqui Não sei quem não sei o que mais Depois comecei-me a rir Pois é que o público Estava todo preparado Para se levantar E ficar Aquelas coisas Estava todo ensaiado Aquele público E para ele se sentir em casa Basta aparecer lá Isto já está Exato Para ele se sentir em casa Eu expliquei a situação Porque disse Estou aqui Aconteceu uma situação Fátima Lopes Mas continuamos com o programa E continuamos com os nossos convidados Que temos hoje E não sei o que mais Vamos chamar já Um dos primeiros temas E brinquei com o assunto Tem mesmo a ver comigo Que era as tais histórias das senhoras Com mudança de idade E o problema da menopausa E etc E depois disse Quando as senhoras chegaram Mas depois é uma coisa que é Eu gosto muito de conversar com as pessoas Gosto de conversar Portanto Méticos tem qualquer assunto Ah é E quando não sei Peço para me explicarem Ok Mas essa é a melhor entrevista Que podes fazer E então As senhoras perceberam Foram todas Brifadas Falaram com elas Olha o Zé Apareceu aqui de repente Ajudem-no Exato Então eu Expliquem como se ele não percebesse nada disto Exato Portanto eu é que estava E eu dizia assim Olha acho que vocês estão Mais bem indicadas Para falar sobre o assunto Do que eu Mas vamos aqui então Falar nisto As senhoras têm problemas Na verdade Sim Nós na verdade Temos problemas E então começaram a falar Eu disse Eu é que estava A esclarecer as minhas dúvidas Pronto Mas acho que eu acho Eu acho que isso é a técnica mais Eu próprio dizia Ah é Sim Então mas e depois Há um período Por exemplo A mulher que tem muito Muitos calores Afrontamentos Durante a Então mas isso passava Mas a senhora também passou por isso Eu era outro tipo de situação E eu estava a aprender Olha maravilhoso Hoje em dia Tu sabes mais de menopausa Seguramente do que eu E grande parte dos homens Estão a ver isto Se me acontecer algo a mim Eu próprio sei discutir Se um dia tiveres menopausa Exatamente Se aparecer a menopausa Sentadas à espera Exatamente Nós é andropausa Mas são a mesma coisa Exatamente Pode ser a mesma coisa A andropausa é a versão masculina Não sei se nós temos afrontamentos Não temos mais Isso é uma coisa só Não sei Será que não deram pausa? Afrontamentos mas nós homens Levantamos e vamos à varanda A apanhar ar e tudo mais Exato As senhoras Aquilo deve ser mais complicado É um calor que vem de dentro É um calor que vem de dentro Para fora É todo um calor José Figueiras Esta primeira parte está em direto No nosso Facebook Vamos segmentar depois a conversa Que se vai seguir Eu Confesso que fiz uma coisa ontem Diz Eu normalmente Eu não preparo minimamente As As Nem preparas comigo A única coisa que eu tenho que te fazer aqui Tenho que te informar É que há uma plataforma de apoio ao Maluco Beleza Patreon.com Barra Rui Unas Início do mês Muitos patronos foram-se embora Estamos com quantos neste momento? Estamos com 2.200 Espera aí Já agora Deixa-me só ver quantos patronos temos neste momento Do Maluco Beleza São não São 2.143 Gostava de chegar outra vez aos 2.500 Portanto sejam patronos Vão a patreon.com Barra Rui Unas Basta um euro por mês Estão a apoiar o Maluco Beleza E podem fazer perguntas E saber os convidados com antecedência E têm acesso a conteúdos exclusivos Tenho aqui muitas perguntas para ti A sério? Mas Estava eu a dizer Ontem não resisti Uma vez que ia conversar contigo É pá Porque me lembrei de uma coisa Que tu tinhas feito É pá Lembrei-me Diz lá É verdade O que é isto? É pá Já estás a ver o que é que é, não é? Não, não, não Ah O tirulês É pá O tirulês Olha isto foi daquelas coisas Que eu nem estava à espera O tirulês Olha eu com ar aí 1.15 anos É pá E ainda hoje tenho que cantar esse tirulês Tu tens de cantar isto? Sim, ainda hoje Mas tu fazes espetáculos ainda Ainda hoje Quando me chamam para ir apresentar as coisas Exato Olha este fim de semana vou estar em Nominho Em Vila Verde Lá na Feira das Colheitas e tudo mais Em que vou lá estar no palco E uma das coisas que vou ter que cantar é o tirulês E anda ali Tu ainda cantas o tirulês Com este timbre de voz Estás a brincar comigo E ainda consegues fazer isto? Bem, olha para isto Isto é impressionante Isto é de que ano? Isto é para aí de 96 Foi quando eu comecei a fazer televisão Estamos a falar de 22 anos Não, eu comecei em 96 Isto é de 96 isto Então, 22 anos Foi a seguir eu ter feito o Muita Louco Muita Louco acaba para aí em 94 E depois faço aquela coisa Brincadeira do Ai os Homens E o tirulês surge na mesma altura Pá, isto surgiu por acaso Surgiu por acaso Não Se há coisas que acontecem na minha vida O que tu fazes É esta Olha isto Isto é muito difícil de fazer Eu não faço ideia Marco, isto é difícil de fazer, não é? Tens de ter um bom gargalejo Muito Mas vais lá É pá, mas não Não, não Se puseste um bocadinho um gargalejo de uma agulha O gargalejo Vamos falar sobre isto Agora, depois de acabarmos este nosso primeiro segmento em direto Sejam patronos do Maluco Beleza Ajudem o Maluco Beleza Vá lá, um euro por mês, não custa nada Patreon.com barra Rui Unas Façam perguntas ao Figueiras E a todos aqueles que seguirem entretanto E já voltamos Até já Fim da primeira parte Ok, já cá estamos De volta para mais uma parte com O Maluco Beleza Porque tu és Maluco Beleza, José Figueiras Não tem a beleza Não, a Maluco só conhece a parte de beleza Porque assim, tens um ótimo aspecto Para os teus 74 anos Ainda estou bom Estás ótimo Desmejas algumas coisas e tal Mas depois Aterrachas Aterrachas Exato, exato Mas tu és muito mais maluco do que as pessoas Do que as pessoas podem eventualmente imaginar E nós deixámos isto Diz-te qualquer coisa Diz-te, diz-te Não, não, estava a te dizer Sabes que as pessoas que me conhecem As pessoas que me conhecem do meio de televisão Eu costumo dizer Aquelas pessoas que privam mesmo, mesmo connosco Dizem sempre Mas é difícil Eu próprio sou um bocado Não sou um bocado pessimista nesse aspecto Acho que sou um bocado até mais realista Dizem todas Tu devias escrever um livro Ou fazer um programa de televisão Tu a contares as histórias Que se passaram contigo ao longo da vida Televisivas e não televisivas E eu digo sempre Isto é muito giro Se calhar porque tenho um bocado a noção Vamos lá ver Porque há humor E malta que faz isto muito bem E malta que tem aquela capacidade O timing certo Zau, disse aquela E há outros que não E eu acho que tenho a capacidade Entre amigos Numa jantarada A começar a contar histórias E toda a gente conta histórias E fica exatamente Dizendo Zé, tens de contar aquela E o Zé conta aquela Pá, desculpa lá Não sais daqui sem contares aquela cena Do não sei o quê E eu tenho que contar Gente que eu nem conheço Que estava na mesa E que tu sentes um feedback De isto Isto parecia ao levanta-te e ri já A contar aqui uma história E agora Tu tens de escrever um livro sobre isso Não, não vai resultar Esquece Eu próprio digo Não vai resultar eu contar as minhas histórias Não vai E eu tenho histórias passadas com a malta Com o César Com toda a gente Enfim Toda a gente Diz Só acontece a este tipo Só acontece a este gajo Eu disse Mas aconteceu-me Tenho histórias brutais Figueiras Brutais Não te subvalorizes Não, não Contadas em livro Não funcionam Não, não Como é que tu sabes? Está escrito Bom, é evidente que a performance Também tem Está escrito Tu a contaste Tu a contaste tens muita graça Tu a contaste tens que meter Tens que pôr as pessoas a viver aquilo naquele momento Sim, sim E tu a contaste tinha que ser uma cena É pá, mas eu não sei Eu acho que isso Eu ia querer ler Isso tem que estar preto no branco Não se pode perder depois No tempo Essas histórias Há histórias de televisão Histórias brutais Que eu conto E que toda a gente diz assim Zé, mas tens de contar aquela história Uma qualquer Só me dizem isso Aquela E eu disse E essa é forte E essa é forte Ó pá, conta Então, foi naquele dia E depois tu sentes que a reação das pessoas é Eu disse Mas aconteceu E tens pessoas a rir Que diz assim Mas cá está Este gajo é demais Pois Eu não conhecia este gajo assim Eu disse Mas é isso Agora Tens que fazer isso em televisão Vai ser um livro chamado O verdadeiro José Figueiras Não consigo pá E depois tens que fazer isso em televisão Não consigo Aliás, às vezes no programa Que eu estou a fazer E que agora até passa na nossa generalista Que é o Alô Portugal Tenha realizadora A dizer E eu disse Olha, uma vez aconteceu uma cena dessas Conta, conta, conta Tenha realizadora Conta, conta, conta E eu começo a dizer Estão-me a pedir para contar Mas acho que não resultava Não resultava aqui Então, olha, vais contar a história Porque deixámos isto pendurado Do Tirolejo Como é que o Tirolejo Estavas a dizer que pareceu Ah, isso foi normal Não é uma história maluca Não, não é uma história maluca O Tirolejo foi na brincadeira do Muita Louco Andava com a banda Muita Louco na altura Sim, sim, sim E a Paulina E a Paulina E a Paulina Que chegava Uma caquete Uma caquete Uma caquete Uma caquete Não, isso era Big Show Nós era Muita Louco O Muita Louco era eu Era o Mauro A banda Muita Louco E a Paulina Sim A Paulina Que de vez em quando Um beijo para ela Que perdia a noção De onde é que estava Do espaço Do que era uma televisão De tudo E ela própria estava Com um grupo de amigos Então nós tínhamos pessoas Por exemplo Isto é uma história do Muita Louco Tínhamos pessoas que eram convidadas Que eram convidadas Hoje vamos falar sobre Saúde Ah Muita a gente está a gritar E ao médico não sei quantas Porque a saúde provoca Provoca um grande entusiasmo Nos jovens E eu tinha aqueles temas Muito profundos Vamos saber pessoal Assim com o ar de chapéu Virado para trás Brinco na orelha Vamos saber Isto há 25 anos Como é que está a saúde em Portugal Muita a gente gritava Ah A saúde está fixa Tem o doutor Carlos não sei quantos Não sei quantos Tem a enfermeira Não sei quantos Não sei o que mais E a Paulina Nessas coisas todas Desmachava o boneco Porque dizia Obrigado por terem vindo Ao nosso programa Doutor Eu já tenho uma pergunta Para lhe fazer Tu pensavas uma pergunta Para lhe fazer Como é que está a saúde Em Portugal Como é que está a saúde Não era Ainda bem que está aqui Eu ando com umas dores terríveis Aqui nas costas Nos rins Era os rins Umas dores terríveis Aqui nas costas Que me apanha esta zona toda Olha o genérico Era muito louco Olha o genérico E então Era isto Olha A imagem é esta É eu E uma Paulina E o senhor Começava a lhe explicar Bom Paulina Eu tenho que fazer Uma avaliação Não posso estar a comentar É que eu tenho Umas dores horríveis De noite E no meio disto Está uma equipa parada E estou a olhar para ela Com este ar a dizer Paulina Não, não Não é para que a perguntei ela Mas não se pode fazer esta Mas ela não tinha mesmo noção Não era uma personagem Perdi um bocado a noção Mais vezes onde estava Não, a Paulina Era a personagem vestida Sim Mas era uma Paulina Sim, sim, sim Mas a Paulina esquecia-se Que estava na televisão às vezes A Paulina falava com duas pessoas Na rua Que a cumprimentavam E dizia-me Zé Amanhã vamos ter boas audiências E eu dizia-me Mas porquê, Paulina? Olha, tive ontem a falar Com umas pessoas Que vêm sempre para o nosso programa E tive Mas isto não quer dizer nada Epá E estamos em 1996 É isso? 95? 4? Não, isto de 93 93? Aí está Aí está Aí está Aí está José Figueiras Epá Pronto E agora Os clubes que ali estão Eram onde estavam os convidados Eu lembro-me disso Pronto, era o doutor Foi ali que a Paulina Fez a pergunta 1993 Estamos no tempo da televisão em movimento Era Ediberto Lima Exato Os jovens de 20 anos Não sabem de quem estamos a falar Que era um realizador louco Que veio do Brasil E punha a televisão nesta maneira Ediberto Lima Muita gente não sabe Lá está Os jovens não sabem Mas quem tem a minha idade Sabe perfeito A mim Um bocadinho mais novos Sabe perfeitamente Que foi um homem Que revolucionou efetivamente A televisão em Portugal E isto Foi o primeiro programa Que ele trouxe para Portugal Que olha Cruzou-se comigo no corredor Da SIC e diz Cara Tem um programa para ti A tua cara Eu a sério O programa que é a minha cara Sim E isto já existia no Brasil Noutros malls Ele traz para Portugal Estamos a falar de câmera ao ombro Esta câmera em movimento Isto é claramente Um modelo latino E brasileiro em particular Exato E na altura Eu acho que grande parte Do sucesso da SIC Deve-se também a isto Esta forma diferente De fazer televisão Que agora parece um bocadinho Eu não quero usar uma palavra forte Estranha 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 Pimba entre aspas Que o Pimba até aparece aqui Mas desde Malta Que lá foi cantar E que Enfim Tem sua carreira hoje Exatamente E o próprio João Baião Aqui também relançou-se Isto eram os modelos Da antiga menina Com visão dos anos 90 Isto é anos 90 E estamos a falar aqui Destes biquinis Muito cavados Eram os planos Que lambiam Exatamente Aqueles planos que lambiam Está no ar É nele Deve-se cá trazer o João É pá Como é que é possível Isto marcou tanto uma geração Tanto, 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 tanto Bom Vamos às perguntinhas Meu bom José Figueiras Cheguei a assistir a um bicho Estás a brincar comigo? Em direto A sério? Sim, porque uma prima minha Tinha ido lá Cantar Não É pá Numa cena qualquer de modelos Assim, uma coisa Um concursos Exato E, é pá E eu fui Fui de Viseu até lá Quer dizer Curtir aquilo E, é pá E aquilo de facto E era um show Eu cheguei a assistir a programas E no dia seguinte É aquilo, era espetacular No dia seguinte Tinha a malta toda na escola Evita a televisão Evita a televisão E era uma loucura Portanto, estiveste a bater palmas a quem? Quem é que estava? Havia o DJ Bataleão, não era? E as bailarinas E as bailarinas Uma cacariana Uma cacariana Mas era Perguntinhas Vamos a isso, Figueiras Temos muitas Pedro Santos Pergunta De todos os momentos da tua vida Qual foi o ponto mais alto E o ponto mais baixo? E se em algum momento Pensaste em desistir simplesmente Eu presumo que o Pedro Esteja só a falar Numa perspectiva profissional Profissional De televisão Sim Bora lá Momentos altos Houve Então, olha Momentos altos É a minha carreira toda Aliás, eu estou aqui Eu estou aqui Porque existiram estes momentos altos Momentos menos agradáveis Houve Houve certamente Alguns Olha, houve um Posso salientar Este é pá Houve um que me marcou Para sempre E depois na altura E era tão veiado Veiado Até mesmo pelos jornais E sobretudo aqueles jornais Um pouco Não digo mais elitistas Mas que Que é com os comentadores De televisão Pronto, exatamente Que foi No concurso Nos prémios Blitz Na No Coliseu Em direto Ah, espera aí Uma gaffe qualquer tua Uma gaffe que eu dei Uma gaffe que eu dei Mas foi E eu tenho que dizer isto Olha, se calhar Era qualquer coisa dos gift Não sei Não, não, não Foi do Do Itzhak Rabin Que era o Prémio Nobel da Paz Ok, ok É pá E lembro-me tão bem disso E eu Modeste à parte Até acho que me considero Uma pessoa Bem formada E bem Bem formada Não digo formada Acho que também sou Mas pronto Bem formada E Aquilo era uma confusão Tão grande Porque eu sou Apanhado de surpresa Empurrado quase que lá para dentro E vais apresentar isto E o alinhamento Ninguém sabia de nada Quer dizer Bandas que caíam Bandas que saíam fora Que já não estavam E punham-me coisas E punham-me coisas na mão Juro-te E punham-me coisas na mão E de repente Os Os Blind Zero Blind Zero Sabia que havia Qualquer coisa Com o Blind Zero No outro dia Até no 5 para a meia-noite A Filomena estava a falar disso Dos Blind Zero E que eu disse na altura Os Blind Isso Isso E eu pego no cartão E vou ser o mais honesto possível Se calhar chama-me ignorante O que quer que seja Mas tu não conhecias Os Blind Zero Zé Mas não conhecia Ou seja E depois quando vi o vocalista O Guedes Quando ele conheceu perfeitamente Ah claro que conhecia E eu leio Os Blind Quer dizer Há tantas pedias ter dito Blind Que é uma palavra em inglês Os Blind Zero E de repente Estou-vos naquele que lhes eu Só que tu estás Tu estás Nos prémios Blitz Exato Que falam de música Toda aquela malta E nem era eu Para estar ali Portanto nem seria eu Que estava ali Teria que ser de alguém Expert mesmo na música E eu não sei o que Eu não sei o que mais Eu não sei o que mais Eu não sei o que E eu veio Blind ok E depois o que tu entra Corrigiste Corrigiste Corrigi Claro que corrigi na altura E começas a justificar-te Blind É pá ó malta Toda a gente se engana E está chateado O apresentador Chateou-se O apresentador E nervoso Pá Toda a gente se engana Mas pronto Está rectificado Os Blind Zero Pronto Essa foi uma Pá A meio do Aquilo que era E aproveitamos também Porque depois havia Uma VT Umas imagens Em grande Cheio Com o Itzhak Rabin E tudo mais E eu disse O Itzhak Rabin O primeiro-ministro israelita Na sua luta Na sua luta Portanto o homem Teve este tempo todo Na sua luta Em vez de dizer Contra a guerra Disse Na sua luta Contra a paz Que era Juntaste a luta E a paz O homem lutou Um excelente lutador Mas contra a paz O excelente lutador É pá Em prol da paz O homem queria a paz Mas que recebe o prémio Nobel Iam na luta E o homem lutou Contra A guerra E contra de facto Todo aquele conflito Só que Luta É pá Sabes o que é que foi? Associaste luta Não, não, não O raciocínio foi mais à frente Há um milésimo de segundo Que o meu raciocínio Vai mais à frente O homem não sei o que É que muito lutou Pelos direitos humanos E na sua grande luta Contra a paz Paz, nada Claro que o homem não lutou Contra a paz É esvaiado Olha Não, não, não Não, não Não, não Não, não E eu naquela de Ah E de repente Mas e depois Há aqui um gesto Ao mesmo tempo solidário De malta que entra A seguir era um Lembro que estava O Rui Veloso também Joaquim Almeida Que tinha vindo Eu até disse O nosso mais internacional Joaquim Almeida E o Anjo Joaquim Almeida Dá-me um grande abraço Não sou nada Não sou nada Dá-me um grande abraço Faz assim Porque eu era o puto Faz vacina Caga nisso Caga nisso Aquilo tinha acontecido Pois Estás a ver O pessoal ainda tinha E eu naquela E depois vinha cá para trás Tu saías do palco Tipo Lobos de Ouro E vens cá para trás E o pessoal naquela Ai pronto Aconteceu Passou É E no dia a seguir Não mas és literalmente arrasado Eu não estou a dizer Que foi os meus piores momentos Em televisão Ou o meu pior momento Caramba Ainda hoje José está traumatizado com isto Ele ainda hoje Não sai à rua Não Porque fechou-se Mas de facto Tu vês o quanto é ingrato Às vezes isto É que eu te dizia Nós temos que provar sempre Não, não escorregaste De uma maneira Escorregaste Deste cabo da rótula Do joelho Tudo, tudo Mas levantaste E estás em forma Do Ai que duro Tu caraças Me está lá no joelho Mas estás E continuas a fazer O teu papel Estás a ver Foi exatamente Esses dois momentos Que te estragou A festa E no dia a seguir Tens aqueles expertos Mas mesmo Mesmo alta da música Que aproveitam para cá Não, não, não E foi E eu na altura Estava a fazer O Ai os Homens Que era modéstia À parte de um sucesso De televisão Vamos aqui recordar E o Ai os Homens Pronto Que era um sucesso E tudo mais E toda a gente Quando eu entro No dia a seguir Ou dois dias depois Na gravação Que íamos gravar o programa Toda a gente me diz Até a Treza Treza Guilherme Que era a produtora E diz assim Zé Que merda Espalhaste tão comprido E eu disse assim Pois foi Aconteceu O que é que queres E depois saíam colunas De Ai o Homem Isso Vamos fazer trocadilhos Para gozar com a voz Ai o Homem Coluna E eu dizia naquela É pá meu Olha A tua sorte É que na altura Não havia internet Eu fiz aqui uma busca No Youtube A ver se encontrava Só para te lixar mais um bocadinho E não está nada Não está nada José Figueiras Blitz José Figueiras Prémios Blitz Não parece nada 90 Prémios Blitz 96 ou 98 O que aparece aqui O que aparece aqui Figueiras É um best-off Alguém te fez aqui Um best-off Já viste isto? Ah que tem umas imagens Com uma moça Não sei o que Com uma dor Quem fez coisas Com uma dor Olha aqui o Ai os Homens Ai os Homens Ai os Homens Isto fez um sucesso tão grande Isto era o Bravo Bravíssimo Cana Marques É um clássico também Da SIC São clássicos São tesourinhos Isto foi uma cena Que eu fui fazer Aos Estados Unidos Na Flórida Na Universal Studios Não que eram uns Global Guts Uns Mews que faziam E nós dávamos equipas portuguesas Olha muito louco Olha com o Roberto Leal Grande Roberto Leal Estava mais novo aqui Tu estás igual Tu também estás igual Não Tu estás igual meu Tu estás igual Boa barba Boa barba Aqui sabes que eu deixei crescer A barba exatamente nesta altura Para parecer Ah não posso subir o som Porquê? Porquê que deixaste Cantigas da Rua Cantigas da Rua Já não lembrava de Cantigas da Rua Cantiga da Rua Miguel Angel Também lá estava Eu fiz a primeira versão Eu fiz a segunda Era o Karaoke das Rua Isto foi Paródia Nacional Paródia Nacional Isto foi lá a cena Que eles fizeram aí Uma mistura Dezeiro Mas estás bem Alguém fez-te aqui Uma homenagem muito bonita Sim sim Foi um best-off Que puseram uma vez Na net e foram buscar E era a história de José Figueiras É o que eu estou a dizer Tu és um mito És um mito vivo Ativo Palmina A Paulina A Paulina Dá-me as costas Dá-me aqui os rins Tenho umas duas Aqui nas costas E estamos aqui Anos 90 No seu auge Estão os convidados atrás Anos 90 Isto é óbvio Se há fotografia Se há imagem Para representar os anos 90 É isto É isto Anos 90 Aquele cabelinho Aquele cabelinho Puxada à frente Exatamente Há quem diga Que é o cabelo Lá foda-se Puxada à frente Que faz ali um caracolinho À frente Isso É maravilhoso Isto é maravilhoso E jovem Tens de ser muito jovem Já está Tens de ser muito Três tristes tigros Exatamente Parava lá as bandas todas Isso era um orgulho nosso Que era aquele muito louco Era o programa onde as bandas Podiam lá ir Coisa que já não existe Pelo menos este tipo de bandas Mais Mais Vamos chamá-las jovens Não há nenhum espaço Na televisão portuguesa Há sim Ai os homens Fantástico É pá isto Há anos que eu não via isto Há tantos anos que eu não via isto Que viagem Que viagem Olha o saudoso feio O saudoso feio Foi das coisas que mais Privilegio Foi ter feito isto com ele Isto levava alguma porrada Da crítica Eu recordo-me Mas ao mesmo tempo Não 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 levava tanto Não levava Então e daqui saíram os grandes vencedores Capinha Capinha O melão E há Aliás todos os que ganhavam Formavam boys' bands na altura Sim, sim, sim Era um casting para Este era o Miguel Que fazia aí os potes todos publicitários Do cabelo Do shampoo E depois tinhas um Pá tinhas um Um visual de miúdas lindíssimas É verdade Era o top da altura Porque é que tu tinhas os gajos E as gajas a verem isto Portanto Exatamente Eu o via Não era pelos gajos Pronto As senhoras estavam lá pelos homens Exatamente E Será que este programa Fazia sentido agora? Nesta altura Não sei Tinha que ser As coisas tinham que ser atualizadas Se calhar fazia sentido Um ai as mulheres Achas que sim Nos tempos de hoje, Figueiras No politicamente correto Objetificar a mulher Sabes que agora A Miss Universo É a Miss Universo Ou a Miss USA? A Miss USA São outros os critérios De avaliação Já não fazem o teste De passagem em biquini Já não fazem Porque é para não ser a mulher objeto Para não ser a mulher objeto Objetificar a mulher Olha, isso foi o programa da tarde Que era o às duas por três Aquele programa Que tu chegaste lá a ir também Sim Que nós fazíamos à tarde Que era o toque de show Que eu fazia com a Fernanda Freitas E com a Maria João Simões Exato E que depois fica por lá Algum tempinho Ai eu tenho histórias Que viagem no tempo Que viagem no tempo Eu tenho Ai estás a fazer-me a bichice Porque isto era o antes do programa Isto era o antes do programa Ah isto não foi para o ar Lá está Isto são aquelas coisas Que nós estamos a brincar E três, dois, um, embora lá Isto era aquilo que devia dar Que devia dar um programa E as pessoas iam conhecer Efetivamente o verdadeiro Figueiras E depois há um tipo Que sai debaixo da mesa E que me faz uma cena Que eu Ah Era assim Era assim que vocês funcionavam Tenho memórias deste programa De eu e a Fernanda Freitas A fazermos este às duas por três Que nunca mais me esqueço A Fernanda Freitas Que é pouco fresca É Uma maluca Uma maluca Uma maluca Que toma ali depois a sua postura Olha elas As lindonas Que fazíamos Lembras-te o Crespim E da Lena Sim, sim, sim Nunca mais os vi Aproveitamos Olha Se os tiverem O Crespim foi ao programa Mais a Lena E havia um módulo Aqui no programa Que era fazer surpresas À cara metade Sim E a Lena foi a primeira a entrar E as nossas perguntas eram Oh Lena Já que está a falar do Crespim Vai falar do homem da sua vida Só elogios Vá lá Classifica-o aí Como o homem da sua vida O quê? Diga-lhe aí coisas bonitas Para ele ouvir E para ver se batem certo E ela disse Eu gosto muito Do Crespim Pelo céu Sua franqueza Pelo seu sorriso Pela sua maneira de ser É um homem Que ele é o que é E nós aí É pronto Maravilha Que maravilha Estar a dizer isto Palavras bonitas Depois vem o Crespim Atrás de uma cortina Abre-se lá o coiso Lá vem o Crespim Ó Crespim Teve a dizer coisas bonitas Vamos lá ver agora Se batem certas Aquele jogo normal Nós fazíamos isso à tarde O que é que acha Que a sua mulher lhe disse? O que é que acha Que a sua mulher lhe disse? Não sei Deve ter dito coisas boas de mim Deve, deve Aquelas que faz a Crespim Mesmo a falar assim Deve ter dito coisas boas de mim Então vamos lá ver uma coisa Uma das coisas Que ela disse Que você gosta mais nela Ui O que é que você gosta da Lena? Não? Pior Posso dizer Ó Crespim Tem que dizer Não, ele é que dizia Ah sim, sim Posso dizer Ó Crespim Então diga São coisas bonitas Que a sua mulher até gosta de ouvir Ela esteve aqui a tecer Língios Posso dizer Ó Crespim Diga E Fernanda Fernanda no go Ó Crespim Diga lá Fernanda que era a mulher Que impunha o respeito no programa Porque eu era um bocado o gajo Sim O verdadeirão Andava ali Posso dizer Crespim Diga Até o que eu gosto mais da minha mulher Mas posso dizer mesmo Estou à vontade Pode-me então Até lhe fique bem dizer Coisas bonitas da sua mulher Até o que eu gosto mais de Helena A do Pete A outra Fico a olhar para ele A classe Não mas Eu Pá um Tudo congela em estúdio Sim A do Pete Eu faço isto para a câmera E a Crespim não era isso Não era isso Não era De rematei melhor E a Crespim não era isso A Thomas podia dizer Ou não podia dizer A Fernanda ria Chorava Todos nós nos metíamos Eu me meti debaixo da mesa São estas coisas São estas coisas que ninguém É o Pete E a Helena Ah Thomas Ele é assim Ele é assim Você já sabia que ele é assim Eu já estava à espera disso Cá estão eles Crespim Aqui é só É deve ser A capa do disco E disse isso em televisão Depois temos Mais uma cena Com uma artista Eu não vou dizer o nome Que isto é complicado Porque isto também estava na altura Que era Nós tínhamos um duche Sim Para uma coisa parva No final do programa Tens que ir ao duche Nós vamos colocar Lá a mesma água Lá a mesma água Nós vamos colocar-te umas perguntas Se errares em três perguntas Temos pena Levas com duche Ah não sei quem Não sei o que mais Claro que tudo isto era preparado E até se diziam Umas perguntas Porque nós punhamos As convidadas mulheres Sim À vontade A dizer Olha queres ser Queres ser mulher ou não Queres ser mulher ou não Pai levas uma t-shirt Até ficar ligeiro E não sei o que mais E acho que a produção Não abrifou Não lhe disse Vai acontecer isto Vão-lhe fazer umas perguntas Como é que é Quer ir ao duche ou não E ela dizia Ou não A convidada Não não foi outra Outra convidada Ok É melhor não dizer Sim E então Três da tarde Estamos lá Vamos lá E eu pergunto E mais Para finalizarmos em beleza Vamos ter a grande prova Do duche A sério O duche Então não conhece Esta prova final Se responderes a três perguntas Se errares em três perguntas Levas com a água Porque havia lá um baldinho Que se puxava um cordel Blã Duche E ela Ai não posso ir ao duche Eu não posso ir ao duche 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 Aqui quando erra Não posso Mas porquê é que não podes Ó Zé não posso Estou com o período E nós em direto Não Toda uma imagem Se começa a desenhar Pois Porque estamos a ver A imagem da menina Da senhora Com o período E disse isto em direto Eu disse A sério Pronto Está bem Mas isto não era para se dizer Malto Isto não era para se dizer E depois tens toda uma equipe E uma edição A rir Só Desculpa Não avisaram a senhora Não avisaram a senhora E eu naquela Mas a senhora devia-te saber Que estava em direto E que estão a vê-la lá em casa Mas vou-te dizer uma coisa Essa frase Se calhar dita no contexto certo Para a pessoa certa Não é chocante Se calhar algumas pessoas Entende-se o que eu te estou a dizer Sim, sim Não é chocante falar nisso Não é chocante falar nisto Mas se calhar Para um programa Que tem determinados padrões E ela se calhar está Enfim Não sei quem é que foi Tu não vais me dizer depois em off Se calhar é uma coisa Um bocadinho fora Tu não podias dizer Pronto Então olha Fica para outra altura Vens ao programa Não querem Muda isto Tirem-me daqui Tirem-me daqui Olha Perguntinhas Bora lá Boas Batam do Cieiro Boas Muitos programas foram apresentados Por ti José Figueiras Sendo que existe um Que não me sai da cabeça Muito pelo ridículo que era Falo do Ai Ai os homens Acho que era assim Concordam que esse programa Era ridículo Beleza Beleza Beleza